E aí moçada, bom dia. Nós estamos aqui na Praça Sagrada Corações, aqui na Praça da Matriz, aqui em Brasópolis. Antes de começar o show, daqui a pouco vai começar o show, vinte horas e quarenta e cinco minutos, o show vai ser aqui, tá tudo, não tem ninguém agora, daqui a pouco vou filmar com vocês, daqui umas três horas, vou voltar aqui, vou filmar aqui, vocês vão ver, não tem nada aqui, tá cheio, não tem ninguém, tá tendo uma missa ali, nossa igreja aqui, daqui a pouco vocês vão ver, como é que vai estar cheio de gente aqui. Tem a Bia Lanchonete, tem o Mauricinho Lanche, mas fica na Praça aqui, tem uns lanches bons aqui, gostoso, aí atende também, pode discar no WhatsApp dele aqui, que ele leva o lanche lá na sua casa lá. E aí moçada, boa noite. E aí moçada, boa noite. Tô somando aqui, fazendo, sei lá, manda o lanche em casa aí moçada, só chegar aqui, só chegar e pedir, a moto leva lá na sua cama, você nem sair não, cara. Aí moçada, boa noite. Daqui a pouco vocês vão ver como é que vai estar esse, né, aqui vai estar, daqui umas três horas vai estar lotado isso aqui, né. Cês tão bom, hein. Boa noite pra vocês aí, Xique. Boa noite, Xique. Daqui a pouco vai ter o show aqui, ó. Cês vão ver o show. Tá tudo montado pra banda aqui, ó. Daqui a pouco vai... Juliano, cowboy. Ô, Xexena, segura aí, rapaz. Daqui a pouco o bagulho vai ferver aqui, ó. Daqui a pouco vai ficar muito bom aqui, rapaz. Os ônibus do som tá ali, rapaz. Rapaziada que comanda o som. É. Moçada que comanda tá aqui, ó. Eles que comandam aí, ó. A sonzeira que daqui a pouco vai rodar aí pra cês. Aqui é a nossa igreja aqui, ó. Essa igreja matriz. Gostava pra cês o presente, né, já. Cês vão filmar isso. Quem merece, né. O presentão. É o nosso presente, ó. Olha que beleza. Se virar a igreja, você tem que cortar esse cabelo. Bonito, hein. É, moçada, boa noite pra cês verem. Chique aí. Tudo bem? A moçada tá só curtinho esperando o show aqui, ó. Deixa eu filmar meu amigo ali, rapaz. Veterinário. Pedro. Ele. E sua fera. Você vê o cachorrão que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje é... 31 de dezembro. Olha lá. Pedro e sua fera. Sempre junto. Olha o Zé, ó. Aí tá filmando você também. Ah, que belezinha, né. Tá filmando você. Ó Pedro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom 2023 pra vocês aí. Pra nós todos. O senhor também. Pra nós todos. Vamos filmar aqui um pouquinho que eu... Nós vamos aproveitar aqui um... Esse momento aqui que a gente tá mais tranquilo, a cabeça tranquila. Meu amigo Toninho. Toninho tá aqui. Meu amigo Toninho. É Toninho, boa noite. Tudo bem? Essa aí é. Sempre o Toninho tá aqui, ó. Aliás. Vou mostrar aqui. Oi. Boa noite, Eliane. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que eu vou retorne. E ai. Retornando. Um lugar pra vocês verem, ó. Vem que interessa. Vem a pouco aí, ó. Tinha quase ninguém aqui. Vamos mostrar pra vocês um pouquinho. Na... Vamos que tá ficando na praça. O show nem começou. Daqui a uma hora vai começar o show. Dá um olhar pra vocês verem. O sol tá comendo sorte lá, tá começando, daqui a mais uma hora vocês vão ver aí cara, essa praça aqui vai tá lotada aqui, vai tá checa aí, daqui a pouquinho vai tá lotada Então já tá começando a chegar aqui perto da, o depósito não tem ninguém aqui não, vou mostrar pra vocês, daqui a uma hora eu vou mostrar aqui pra vocês, o que que vai acontecer aqui ó, É que uma hora eu vou mostrar aqui, vou mostrar pra vocês, o que que vai acontecer é o que que vai acontecer é o que que vai acontecer É, pegou! A cerveja é gelada, e eu sei que cê gosta de tudo, se eu tenho vez louco, não me colar Tem bonito demais pra te dar pra mim, eu vou na média, eu vou na média, eu vou na média Eu vou na média, eu vou na média, eu vou na média, eu vou na média, eu vou na média Tem bonito demais pra te dar pra mim, eu vou na média, eu vou na média, eu vou na média Eu vou na média, eu vou na média, eu vou na média, eu vou na média, eu vou na média Tem gente que tem gente que gosta de conhecer, mas tem gente que não gosta não Felizmente assim, mas eu não tinha tudo Mas depois vai tomar na groselha aí, essas coisas aí, é mesmo o negócio mais É marcador Daqui a pouquinho eu vou retornar aqui, vocês vão ver como é que vai tá A bar central A bar central A bar central Forçado tomando cerveja Antigamente que o povo namorava, andando na prática Que coisa Chico, tudo bom? Deixa eu pôr você no vídeo, meu Como é que tem o acertagem? Tudo bom, senhor? Não Boa noite, senhor Boa Bom 2023 pra nós, né Ah é Beleza Boa Boa Boa, senhor Muito bom A almoçada a gente foi Beleza? Boa 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 Vou mostrar um negócio pra vocês aqui Vou contar a história aqui dessa praça aqui Mas isso aqui é um Era um cinema que galera vai assistir filme aqui Que antigamente era um cinema aqui Vou mostrar pra vocês um bar tradicional de Brasópolis aqui Antigo bar de Torreira Esse bar é Tem 100 anos de bar aqui Gostar pra vocês Boa É É É na próxima churrasquinha que bonito aqui ó Boa noite pra vocês, ó Boa Felizmente isso aqui não tem cheiro, vai dar um cheiro gostoso, né Ai que beleza Aqui é um antigo bar de Torreira aqui ó Aí Laércio, vai de novo Vai ser de novo Laércio Chique Dá um abraço e um beijo Ah E aí E aí E aí moçada, aqui ó o bar do Antigo bar do de Torreira aqui Isso aqui é bar tradicional aqui Um brazado não A moçada tá só não A moçada tá só não A moçada tá só curtindo Vamos lá mostrar pra vocês aqui A praça aqui É É É Tem uns gostos por esse Tem uns gostos aqui, né Infelizmente é Infelizmente é coisa assim Deixa eu mostrar esses amigos meus aqui ó Vamos lá Vai Vai Quinto Longe Faça amassada Deixa eu retornar ali no central bar Daqui mais uma hora vou filmar de novo pra vocês verem como vai ficar isso aqui ó Cheio de gente Tá começando a o povo daí. Vem pra praça, sabe? Não tá indo. Vai, moça. Já que eu retorno, ó. Ó o Central Bar ali, ó. Que legal. Daqui a pouco eu retorno, hein?